Boa tarde! Boa tarde, professora Nelice Pompeu, aqui ao vivo da ocupação dos imigrantes, que hoje realizou um mutirão, o prédio que estava totalmente abandonado, várias famílias precisando de um lar, eles estão aqui praticamente um mês, um mês e pouquinho, eles estão já num projeto de revitalização do prédio aqui, essa semana teve uma conquista importante, eles conseguiram sustender na justiça a desapropriação, então é importante a gente estar passando aqui para vocês essas informações em primeira mão, da ocupação dos imigrantes para o prédio que foi desocupado há mais de 10 anos, aqui no bairro da Liberdade, onde funcionava uma confecção, o proprietário tem vários imóveis também abandonados, com várias dívidas com o governo, enquanto famílias estão nas ruas precisando de uma casa, de um lar, de uma moradia, e conosco também tem aqui as crianças, né, querem se apresentar, a Betina, fala seu nome Betina, meu nome Betina, é, eu já apresentei, né, Betina lá aqui ó, e ele, apresenta ele, ele fala, fala seu nome, é a chefe da casa, é a liderança, essa daqui, qual seu nome? Cadete, meu nome é, meu nome é Cadete, Cadete, e você? E gente, ó, são as crianças que estão aqui, né, para o pessoal que às vezes criminaliza muito a questão de ocupação, tem muita informação aí, que procede, são famílias, são crianças, são pessoas, que o direito ao melhor dia, é um direito digno que a gente tem, está lutando, e com isso a gente tem aqui o Brasil do movimento, ele vai também se apresentar, uma pessoa é de luta. Meu nome é Guilherme Brasil, eu faço parte do MLB, que é o movimento de luta nos bairros, vilas e favelas, um movimento que organizou a ocupação, e também faço parte da coordenação aqui da ocupação. Olá, meu nome é José Gelson, eu sou coordenador, bem mais certinho, acho que eu sou. Também me representando a comunicação aqui do haitiano. De que país você é? Haiti. Haiti. E o Brasil, você é do movimento, também é importante falar do movimento, que é? É, o MLB, que é o que constrói aqui, que o Gerson também faz parte, que é o MLB, movimento de luta nos bairros, vilas e favelas, é um movimento nacional, a gente existe há quase 20 anos, estamos aí na luta, né, com diversas ocupações no país inteiro, inclusive, a gente está em mais de 17 estados, recentes ocupações no Rio de Janeiro, e essa aqui em São Paulo, no Rio Grande do Norte também, então, se vocês quiserem concorrer aí nas redes, né, é MLB. Ah, importante para o pessoal, porque, inclusive, hoje vocês fizeram um mutirão, tiveram vários chamados nas páginas, nas redes sociais, a galera chegou, que foi uma beleza, né, tem muita gente disposta a ajudar, às vezes ajuda, a gente não precisa ser só financeira, às vezes uma mão de obra, uma ajuda, um acolhimento, as crianças aqui, elas pedem brinquedos, materiais de desenho, né, coisa simples, que às vezes a gente tem em casa e pode trazer, né, fica aqui na Praça Carlos Gomes, número 109, né, o prédio, assim, da primeira vez que eu vim para hoje, já vi que está diferente, já está dando com uma outra cara, parabéns aí, né, pelo trabalho de vocês, pelo treino de vocês, dessa revitalização, e aqui é a fachada, né, que passa com os migrantes, e essa semana teve uma conquista importante, né, já foi um passo, né, a luta não termina, lógico, né, mas eu queria que você explicasse também, Brasil, para as pessoas que estão nos assistindo, como que foi a questão da suspensão, que o proprietário entrou na justiça, né? A gente fez nossa ocupação dia 13 de junho, no dia 16 de junho, o proprietário chamado Sérgio Sacabe, ele se utilizou de uma antiga, no antigo processo de reintegração de posse, para colocar a gente, os moradores aqui, nesse antigo processo, dizendo que a gente veio para a ocupação a mango de um ex-inquilino, que é uma mentira, então ele usou o antigo processo para acelerar a reintegração de posse aqui, e aí dia 16 de junho ele fez esse pedido, no dia 24, o primeiro juiz deu a reintegração de posse, deu a eliminar, esse mandado de reintegração foi distribuído, e quando chegou no juiz responsável, né, de dar o encaminhamento para o processo acontecer, o juiz corregedor, ele fez um pedido de mudança, então esse processo vai voltar para o primeiro juiz, para ele conseguir vir um oficial de justiça aqui, pegar mais informações para fazer um novo julgamento sobre qual situação. Então o pedido de reintegração não foi suspendido, mas a gente teve um adiamento que foi... Pausado. É, que foi inclusive bastante importante em relação à nossa mobilização, então apoio, quem estiver vendo a gente, compartilhar a gente nas redes sociais, fazer doações, vir aqui conhecer a nossa ocupação, procurar atividades para acontecer, porque é a mobilização, é a nossa divulgação na sociedade que dá credibilidade para isso acontecer. A gente tem vários parlamentares, vários atores políticos também que estão ajudando a gente nesse processo. Porque quanto mais conhecido a gente tiver, mais respaldo, principalmente nessa situação de pandemia. É um absurdo você ter já prédios vazios e muita gente precisando de casa, e ao mesmo tempo, na pandemia, o que reforça isso, tem esse pedido para que cada vez mais as pessoas fiquem em casa para se resguardar, mas se a gente não tem casa, não dá para ficar em casa. Então, quem quiser ir, estiver vindo, apoiando, conhecendo a gente, fortalece bastante. Sim, sim, é uma maneira até de proteção, né, o direito à moradia, é um direito digno que a gente tem que lutar. Com tantos prédios abandonados aqui mesmo, mais de 10 anos, né, o prédio totalmente, assim, sem uso, com dívidas, né, um prédio que estava aqui, assim, bem na região central, assim como temos muitos outros. Então, às vezes, é um pouco de má vontade do poder público, que daria muito bem para resolver essa questão das moradias, né, com vários prédios que estão aí, que poderiam estar à disposição, sendo lar para as pessoas. E muitas vezes, eu percebo que a sociedade, ela tem um desconhecimento das causas, elas criminalizam muito os movimentos de ocupação por não conhecerem, né, essa luta, e como que é até um direito previsto na Constituição, esses prédios ficam sem uso, né, eles teriam que ser automaticamente destinados para a moradia, né. E, Josi, eu queria que você falasse um pouco, você é do Haiti, né, e quantas famílias nós temos aqui, na ocupação? Mas, brasileira, junto com boliviana e haitiana, mas depois tem que ir para mim. É, tem que ir para mim. É, está dividido, porque agora não tem... Tem haitianos? Tem haitianos, tem boliviano, tem brasileira, tem venezuelano, também. Você, ó, deixa eu lhe falar também, ó, você é... Ele é de venezuelano. Você é? É, venezuelano. Ah, você é da Venezuela? É. Você, é... Como que é morar aí? Como que está sendo? Você está há pouquinho tempo aqui, né? Sim. Eu sei que você gosta de futebol. Sim, é verdade, sim. Sim, é que eu gostei. Quer, quer, vamos mais pertinho da sua casa? Eu gostei da casa, é assim, né, minha casa, assim, é para todo mundo, eu falo. Sim, sim, muitas famílias, né? Como que ele falou, o José falou, que tem muitas pessoas nessa casa que estão gostando dessa casa também. Você está gostando de morar aí? Sim. E onde você morava antes de vir para casa aí, para a ocupação? Eu morava a partir daqui, com a Liberdade, não, o bairro Liberdade que a gente está, com o Agro e Sérgio. Ah, tá, e você teve que sair de lá. É. É, tiveram muitos casos aqui, que as famílias me contaram, que com a pandemia veio uma crise, que muitas pessoas foram perdendo a renda, né, perdendo o sustento. Aqui no centro, gente, os aluguéis são absurdamente caros, absurdamente caros. Tem um quartinho, assim, sem, né, nada, um cômodo só, cobrando em torno de 800 reais, 600 reais. E às vezes a pessoa não ganha nem isso, com filhos. Então, como vai se manter? Lembrando que o reajuste do aluguel esse mês, né, foi de 30 e poucos por cento, né, o reajuste dos aluguéis. Então, é uma indecência esses ataques que a gente tem causado. A gente tem um governo que é pior, que consegue superar, que é pior que o vírus, né, tantos escândalos acontecendo. Então, a nossa luta é por vacina, luta por moradia, luta por educação, luta por pão na mesa também. E a Betina, quer falar um pouquinho, Betina? A Betina, gente, vai ser professora, né, Betina? Né, você falou que vai ser professora, e você tem o quê pra me chamar? Cadê? O apito? Ela tem um apito, ela fala que quando ela apitar, ela vai me chamar. Adorei a ideia, né, Betina? Depois você mostra o apito? E você gosta de morar aí dentro, na ocupação, na sua casa? Nossa, pode falar, Betina. Hein? Fala aí, Betina. E você gosta de jogar bola? Fala aí, sim. Fala aí, né, com a massinha. Cadê sua massinha, Betina? Fala aí, Betina. E depois a gente vai começar uma assembleia aqui também, da ocupação, que a gente sempre faz, todo domingo, pra debater sobre a situação da ocupação e como que a gente avança. Sim, é importante essa conscientização, né? Fala aí, Betina. Fala aí, gente, quer mostrar a massinha, aquela, ó, mostra a massinha. Ó. Vamos lá, então? Vamos, vamos, bora? Vamos, vem, vem. Vamos lá. Olha só o tanto de um todo. E isso que eles tiraram hoje, tem os outros dias também. Vamos, vamos, vamos lá. É legal mostrar esse quadro aqui da tarefa, também que eu me organizava. Ó, aqui é a sala de cifras. Ó, aqui é um quadro, né, Brasil? Com as tarefas, né, organização das tarefas. Tudo aqui é muito do coletivo, né? Esse é o espaço coletivo que a gente usa. Aí depois, lá mais pra cima, lá pra dentro, tem os quartos onde a gente tem organizado as famílias. Mas acho que é um pouco disso mesmo, Melissa, assim, da construção que a gente faz. Aqui a gente faz os espaços de alimentação também, ou da assembleia. Agora as crianças brimparam, estamos pausos. É, tem parte aqui. Mas acho que o principal é pra quem quiser conhecer, visitar, quem quiser participar. De semana a gente tá sempre aqui, obviamente a nossa casa, mas a gente tá sempre aqui de semana. Venha, manda mensagem no nosso Instagram, né, já fiz licença pra divulgar. É, se colocar a roupa, arroba, preocupação dos imigrantes no Instagram. É o nosso Instagram, a Enza, manda mensagem pra gente. É, que a gente vai conseguindo informar e conseguindo fazer com que as pessoas participem. E Brasil, o que vocês estão precisando agora de doações? É bom, se a pessoa às vezes tem casa, né, tem alguns pedidos mais urgentes? Doação de alimento como um todo, assim, apenas arroz e feijão, que é bastante, mas o resto é bastante útil. Se tiver doação de cama, doação de armário, eletrodoméstico, tudo isso ajuda bastante também. E agora a gente vai iniciar o processo da reforma do prédio, né, de fazer com que o prédio tenha estrutura de moradia. E pra isso a gente vai precisar pagar muita mão de obra, comprar muito material que a gente não consegue exatamente pedir de doação. Então, quem quiser ir lá no nosso Instagram, tem um pix da nossa conta e contribuir com qualquer valor no pix, ajuda bastante também. Muito obrigada, viu, Brasil. Olha, tô até emocionada aqui de acompanhar a Luka com vocês. A gente nunca sabe o nosso dia de amanhã. Eu tenho visto aí a compunhada, a dedicação, né, e como até a fisionomia das pessoas tá diferente, né. Porque logo na primeira semana eles chegam aqui, o pessoal tem muito medo, né, muito incerto, uma mudança, né. E agora, acho que esse acolhimento, as pessoas, a gente tá se vendo como uma família, né. E a gente tem que se contar, tá todo mundo junto aí. Muito obrigada, pessoal. Agradeço que vocês puderem estar divulgando, compartilhando, ajudando. Porque a moradia é um direito assim. E fora Bolsonaro! Fora! Valeu!